Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Universidade Federal de Uberlândia. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se. Na figura abaixo, uma circunferência que tangencia os eixos coordenados tem centro C sobre a reta de equação. O ponto B está na interseção da reta com a circunferência A e o ponto de interseção da reta com o eixo das ordenadas. Com base nessas informações, resolva os itens abaixo, justificando suas respostas. Determine a equação reduzida da circunferência de centro C. Então, vamos lá. A gente tem aqui a equação de centro C, que eu vou chamar de XCYC. O XC seria essa coordenada aqui, a abcissa, e o Y do centro seria a ordenada. Perceba que aqui a gente tem a medida do raio, porque é a distância do centro da circunferência até a circunferência. Então, aqui é o raio. E, além disso, essa distância do centro da circunferência até a circunferência também é o raio. Qual é a conclusão, então, que a gente chega? Perceba que o X do centro é igual ao raio e o Y do centro é igual ao raio. Portanto, nós teríamos que o X do centro e o Y do centro são iguais ao raio. Além disso, a gente sabe que o centro pertence à reta de equação Y é igual a 21 menos 4X sobre 3. Portanto, se eu colocar o X e o Y aqui na equação da reta, eu consigo determinar o raio. Como eu vou fazer isso? Basta substituir o Y pelo raio. Então, no lugar do Y eu vou escrever raio. E no lugar do X eu também vou escrever raio. Então, vai ficar dessa forma. Passando o 3 multiplicando, então, nós teríamos 3 vezes o raio é igual a 21 menos 4 vezes o raio. Passa o 4 para o lado de lá, nós teríamos que 7 vezes o raio seria igual a 21. Passa o 7 dividindo, portanto, o raio é igual a 3. Se eu tenho o centro e tenho o raio, eu tenho a equação da circunferência. A equação reduzida da circunferência é dada por X menos X do centro ao quadrado mais Y menos Y do centro ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Portanto, vai ficar igual a X menos 3 ao quadrado mais Y menos 3 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Então, vamos lá. Mostrando, então, a equação reduzida para a gente finalizar, seria X menos 3 ao quadrado mais Y menos 3 ao quadrado será igual a 9. Portanto, esta seria a equação reduzida solicitada no item A. Vamos agora para o item B. Determine a distância entre os pontos A e B. A distância entre os pontos A e B seria esta distância aqui. Como a gente vai fazer? Eu vou resolver o item B aqui neste cantinho. Deixa eu só dar uma melhorada aqui no enquadramento. A e B, perfeito. Então, vamos lá. Item B. Como a gente vai resolver o item B? Olha só. A gente sabe que esta distância aqui, a gente sabe agora que o raio é igual a 3, certo? Então, o raio é igual a 3. Esta distância daqui até aqui. Como a gente vai calcular esta distância? Basta a gente calcular a distância da seguinte maneira. Quando o X for igual a zero, eu consigo achar este ponto aqui, que é onde cruza a reta. Portanto, quando o X for igual a zero, nós obteremos Y é igual a 21 menos 4 vezes zero sobre 3. 21 sobre 3, o Y é igual a 7. Então, as coordenadas do ponto A seriam zero e 7. Ok. Então, as coordenadas do ponto A aqui seriam zero e 7. As coordenadas deste ponto aqui seriam X igual a zero, Y igual a 3. Zero e 3. Então, com isto, a gente sabe que esta distância aqui vai ser 7 menos 3. 7 menos 3, 4. Esta distância seria o raio. E o raio é igual a 3. E aqui, a distância de B até C também é 3. Então, perceba comigo aqui. Este triângulo aqui é um triângulo retângulo. Então, vamos lá. ABC, vou chamar este ponto aqui de D, tá bom? Então, a gente tem no triângulo ABD, no triângulo ACD, aliás, no triângulo ACD, a gente teria o quê? Um cateto medindo 4 e outro cateto aqui medindo 3. E a hipotenusa mede 3 mais AB. Então, vamos pensar. Claro que este triângulo aqui é o 3, 4, 5. Você pode pensar assim direto. Então, vamos pensar. Se eu fizer Pitágoras, eu obterei o seguinte. 3² mais 4² seria igual a... Vou chamar a medida de AC, tá? Que é a hipotenusa. É igual a AC². 3², 9. 4² é 16. É igual a AC². Então, 25 é igual a AC². Tira a raiz. Raiz de 25 é igual a AC. Então, AC é igual a 5. Então, a distância de A até C é 5. Só que AC, AC, seria quais medidas? O AC seria BC mais AB. Ou seja, AB mais BC. O AC, eu sei, é 5. O AB é o AB, que é o que eu quero. E o BC vale... BC vale 3. Passa para o lado de lá. Então, 2 é igual... É igual a AB. Portanto, o AB, que foi pedido, será igual a 2. COMPANEMOS das conhecenhas. . AC. made. Obrigado.